A CIDADE NO BRASIL Eu sou de uma cidade que eu acho que você conhece, Tempinas Tempinas? Tempinas? Eu fiquei fazendo cidade sempre junho, um ano, né? Foi perto da minha casa, no colégio da Brasileira Então quando a gente se olhe, eu vou fazer isso Você tem quantos anos? Eu? 17 17 da noite Tempinas e seis Ah, então você queria ser fã que vai fazer o CIDADE NO BRASIL Sim, inclusive eu cheguei a fazer eventos na casa da família da Sandy A CIDADE NO BRASIL É, porque eu, com todo esse trabalho, com essa montação toda Eu faço animação na casa das pessoas, em todos os tipos de gêneros De festas, e por um acaso, quando as festas, foi da família da Sandy E ele tá com o marido de sair, e você tá com o marido de sair Eu vou chorar, enquanto eu canto, todo mundo chora Ele vai jogar pedras na titia, já tô sentindo, mesmo que a vibração já me contou Mas assim, é Priscila Drag ou seu personagem? Priscila Drag é o personagem E quem vai cantar? É a Priscila Drag E não tem a Priscila Drag E não tem a Priscila Drag Vai ser horrível Com a cadela, já tá aí? Já tá aqui, já tá aqui Chegou, chegou! E aí, você, como que reagiu na Drag, quando ela é corneada? Então, na verdade, a gente quando é corneada, a gente reage da uma seguinte maneira A gente faz sucesso Eu sou uma mulher que manda dois mil, peito, bumbu e piu-piu. O papo tá aqui dentro do meu corpo, não sentiu? O que eu tinha que dar com eles? Fala que ele fica, amor, Mori, a chuva é que ele acabou, você não sabe como esse funcionário, airbags, direção geral, iminca rádio e fim de lê. Eu sou quem tem o retrovisor do lado esquerdo. Até chegar ali, vai dinheiro, filho! Você tá precalado, Cristian Alegre? Não! Então vamos, 3, 2, 1, para aí quem tiver! Nossa senhora! Vai, gente, é bom dia, vai! Música Olhando o rio dos Maróis, do universo da Pentecostal, o rio do cabelo do Cidade da Pentecostal! Aplausos! 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 Aplausos 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 Música Aplausos Aplausos Você é a Priscila? Só a Priscila Aplausos Sim, pois há O seu trabalho é na Paceita Boa, na verdade? Estou formado em Aicentas Quais seus funcionários? Eu faço só a Priscila, que eu criei há 16 anos E desde que eu... Você já fechou pelo mundo inteiro? Sim, esse ano agora eu fiz uma manhã Em Barcelona, em Lisboa Em Portugal Por todos os amigos